Então gente, continuando o nosso vídeo, Ruas de Portugal, eu tô aqui no centro de Lisboa, à noite. Essa parte aqui é onde tem um parque, vou deixar o nome aqui do parque porque eu esqueci agora, vou colocar aqui embaixo pra vocês. O pessoal corre aqui, né, o pessoal anda, faz caminhada, como vocês estão vendo, ó, é uma parte muito bonita de Lisboa. Tá vendo aqui, ó? Tem de tudo aqui, gente. É muito bonito aqui, vários prédios. É gostoso pra você vir aqui pra caminhar à noite, ou de dia também, olha que legal aquele prédio ali. E aqui tem vários prédios, cara, aqui já é uma parte um pouco mais moderna de Lisboa, vale a pena vocês virem conhecer aqui. Também pra quem gosta aí de andar, eu recomendo. Fora que aqui acontecem vários eventos, várias coisas que acontecem aqui, tá, gente? É muito bacana mesmo e muito gostoso. A gente vai continuar a nossa caminhada e eu vou explorando pra vocês aqui. Bora. In my dreams, we always fight, plus we never worked it out. Tchau 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 Isso é muito diferente de você olhar essa parte à noite toda acesa isso não é nada, tá gente? Lisboa é imensa aqui era só uma parte que eu queria mostrar pra vocês e a gente vai continuando o vídeo, a gente continua aí os próximos capítulos bora mostrar mais pra vocês estação Marquês de Pombal uma das partes mais interessantes da cidade, onde tem vários prédios modernos vocês estão vendo agora são 6 horas e a gente vai andar um pouco agora aqui no Lago do Rato é a parte central aqui, vamos andando um pouco pra mostrar mais pra vocês as ruas aqui espero que vocês estejam gostando, novo formato de vídeo eu sei que vai ser um pouco complicado pra vocês entenderem esse conteúdo no começo mas é isso gente, tem que mudar né, porque as pessoas não querem assistir outras coisas bora aqui é uma parte central gente, ali é a estação do rato então aqui o pessoal sentido indo reto aqui, você vai sair no Parque da Estrela aqui tem a central do Partido PS se eu não me engano, o Partido PS que é ali do outro lado aquele prédio ali ó, meio rosa, tá vendo? a gente vai seguindo pra cá que é os horários aqui, pro pessoal que tem curiosidade de ver né esse horário, horário de pico, entre 6 e 7 horas da noite o que que acontece, o que as pessoas fazem aqui e como funciona ódica Brasil aí gente, ódica Brasil aqui tem uns barzinhos, também tem uma churrascaria vejo que o pessoal vem pra cá, acho que ela não é muito cara nunca vem aqui, mas sempre tá cheio o pessoal tá sempre por aqui comendo alguma coisa esse daqui gente lojinhas conforme vocês estão vendo o interessante é que todo lado que você vai aqui existem coisas acontecendo, tá? porque Lisboa é isso gente são vários bairros hoje é dia dos namorados o pessoal tá comprando flores, olha lá vocês estão vendo é um dia onde as pessoas vão jantar né rever os namorados, as namoradas quem tem namorado quem tem namorado só que também é horário de pico aqui no bairro alto então tudo acontece a gente vai subir um pouco aqui pra poder ver como que tá a movimentação tá começando a chover é isso bom, nós estamos aqui no bairro alto eu não conheço muito bem essa igreja daqui eu vou dar uma entrada rápida pra mostrar pra vocês sempre tem feirinhas, eventos aqui nessa região mas eu não conheço muito, tá gente então vamos dar uma olhada olha só que bonito a arquitetura essa parte é muito bonita né aí nós temos aqui também olha que legal cápsula de alumínio CDs, DVDs, lâmpadas o que você pode colocar aqui ó aquelas coisas que você tem que você precisa jogar fora é bem interessante temos aqui também um bebedouro deixa eu ver se tá a funcionar tá, aqui ó água potável arrasou a doação pessoal que tá precisando de roupa essas coisas vamos dar uma olhada essa igreja é linda, gente sim, o lugar é muito bonito mas eu acho que a igreja é básica olha só dá uma olhada rápida enfim, é uma igreja básica, tá gente como vocês estão vendo Portugal tem uma igreja, então não precisaria continuar mostrando que era mesmo só pra vocês dar uma olhada é uma coisa de bairro básica nada muito além do que a gente já tá acostumado a ver aqui em Portugal agora a gente vai subir olha esse visual, cara esse horário fica muito bonito essas luzes acesas né esse contraste fotográfico que Lisboa, que só Lisboa tem né, é incrível essas luzes acesas e o povo tudo saindo do serviço indo pra suas casas também muita gente trabalhando olha só bacana isso olha esse prédio, lindo universidade aberta lindo, né provavelmente o pessoal tá esperando aqui ônibus autocarro ultimamente não tá muito legal você ter que usar autocarro, sabe porque realmente Lisboa anda um insuportável trânsito e não era assim, sabe tem tido muito trânsito em Lisboa vocês tão vendo aqui esse horário seis, sete horas já começa a ficar tudo parado então quem vai pegar autocarro aqui é um problema vale muito mais a pena mesmo usar o metrô o metro que eles falam aqui porque um autocarro é difícil a gente que mora aqui no centro a gente percebe isso eu tenho acompanhado isso e tenho percebido que sempre quando eu saio pra ir no mercado vou fazer alguma coisa principalmente esse horário tá tudo parado olha que legal essas casas aqui gente, ó essa arquitetura eu acho ela bem europeia, né olha só que legal diferente, né ali também uma casinha aqui gente, é uma fortuna, viu mas não desistam vocês que tem aí organização que estão organizados que querem fazer a coisa certa não tem que desistir não tem que desistir ok eu sempre falo isso você tem que saber os valores o preço né as condições mas não tem que desistir desistir nunca mas sempre tem que saber das condições que é um país que você precisa ter dinheiro né hoje é dia dos namorados aqui então só como que é, né dia dos namorados as pessoas elas querem conhecer alguém só pra poder ficar sozinha ah, eu acho uma besteira eu não ligo pra isso quando eu era solteiro eu ficava de boa não tinha problema com isso não mas muita gente tem os ônibus tudo cheio tá vendo? olha só, gente ó e tudo parado aqui nessa parte do bairro alto justamente porque aqui vai ligar a Avenida Liberdade vai ligar toda a parte central da cidade então aí as pessoas não conseguem chegar nas suas casas né porque as pessoas tem que passar por aqui pra poder sair e é muito trânsito porque também hoje com a Avenida dos Namorados muita gente quer chegar em casa mais cedo e aí acaba acontecendo isso cidade pequena é isso ó uma cidade pequena na hora que se junta todo mundo fica essa loucura que vocês estão a ver aqui ó muito trânsito esse contraste que eu queria mostrar pra vocês quando começa a iniciar a noite fica tudo muito diferente aqui em Lisboa na parte do bairro alto olha que lindo gente eu acho isso espetacular nós temos muitas coisas legais aqui essa fonte olha só sede compassivos com os pobres animais que vos ajudam a viver incrível e também tem água tá gente aqui tem outra frase olha só sociedade protetora dos animais fundada em 1875 doado a sociedade por Júlio de Andrade e tem água olha só aqui ó e é isso outra coisa legal aqui gente é isso aqui ó é um banheiro como eles falam aqui casa de banho olha só legal tá um pouco escuro um pouquinho escuro aqui ó não dá pra mostrar pra vocês mas ó você vem aqui não não pode entrar coloca lá um cartão ou uma moeda olha que legal não vai entrar pra usar tá vendo bacana arrasou né e é isso ele deve ter comprado ali gente ó ele deve ter comprado ali no quiosque ali na frente ele foi lá e comprou ele foi ali no quiosque ali na frente e comprou pra utilizar coisas do bairro alto olha só o contraste olha que coisa linda na hora que as luzes acendem aqui fica uma coisa incrível olha só o trânsito continua só que agora a gente vai descer pra poder finalizar esse vídeo e eu vou mostrar pra vocês um pouco de outras partes aqui tá como vocês sabem eu tô em Lisboa então eu vou explorar mesmo as ruas de Lisboa então você que tiver aqui vai conhecer de uma forma diferente se você tá gostando já deixa o seu like se inscreva no canal que é muito importante olha só gente bonitinho essas plantas aqui ó restaurante tem vários restaurantes aqui assim tá tudo escondido tal ali é outro restaurante ó e a gente vai descer aqui conforme você vai andando você sai em lugares assim realmente diferentes tá gente olha só como que é aqui a noite um dia comum e é desse jeito olha só mais um restaurante olha as ruas aqui como são porque assim as pessoas geralmente elas mostram só as partes turísticas e quando a gente mora aqui é interessante a gente mostrar é outro lado né da moeda o lado da moeda que ninguém conhece basicamente o lado da realidade que ninguém conhece e não sabe como que é vocês estão vendo ali ó as roupas e tá chovendo tá garuando vai molhar toda a roupa minha amiga vai ter que levar pra secar depois isso é um grande problema aqui em Portugal as roupas não secam olha essa rua que estreita a gente vai entrar por aqui olha só gente as ruas do centro são um pouco frio tá vamos entrar nessa aqui pra gente poder ver o que é você vai descendo aqui ó muito carro parado na rua como vocês estão vendo por todo lado aqui é carro parado na rua porque também não tem onde estacionar eu mesmo tenho carta mas nem ia querer ter carro aqui em Lisboa porque não tem estacionar eu acho isso um sério problema porque tem alguns lugares que você consegue estacionar mas a grande maioria você não consegue então assim gente queria mostrar isso pra vocês como vocês estão vendo isso aqui é tudo casa tá são pessoas que moram nesses créditos aqui isso é a noite como vocês estão vendo aqui não tem porteiro só tem porta você chega aqui toca a campainha entra tá vendo aqui mesma coisa aqui são portas tá vendo aí tem lá as campainhas e assim vai indo tem várias casinhas apartamentos que são tudo assim e isso é muito diferente do Brasil tá um pouco escuro então vou virar aqui porque o Brasil tudo tem portaria todo lugar principalmente nos bairros que são os bairros mais chiques você sempre vai ter ali porteiro sempre vai ter gente ali pra poder atender tem os lugares aqui que tem não vou falar que não tem tem alguns lugares que tem mas a grande maioria não tem e aí do nada eu entrei numa ruazinha aqui ó do nada olha o que que tem aqui hoje café tá vendo todo lado que você vai aqui você encontra um e a gente vai subir aqui bom como esses bairros são imensos o que eu queria falar pra vocês é que vão ser uma sequência de vídeos porque tem muita coisa pra explorar então não vou conseguir mostrar pra vocês isso tudo de uma única vez tá então é vídeo 1 vídeo 2 vídeo 3 pra quem quiser e quem gostar vocês estão vendo aqui ó é tudo assim cara as casas aqui assim né então por isso que é diferente é estranho quando eu mudei pra cá no começo estranho muito porque eu achei muito louco assim a forma que as pessoas vivem aqui né tá vendo ali ó olha só que coisa diferente né é muito diferente do que de repente você estaria acostumado no Brasil né o que lembra um pouco no Brasil talvez Salvador lembraria um pouco né esses prédios assim mas como vocês estão vendo é tudo muito rústico né eu acho muito bonita essa arquitetura mas tem algumas pessoas que não não tá acostumado a morar em lugar assim aí estranha no começo porque realmente é normal estranhar se você não tem esse costume no começo você estranha um pouco mas depois você acaba acostumando faz parte ali ó se eu subir ali vai sair onde a gente estava então eu vou mostrar aqui pra vocês esse outro lado a gente vai descer aqui agora mas deve ser legal morar ali ó tem uma vista incrível e esses apartamentos tá gente são apartamentos que estão tudo reformados não é apartamento velho não eles tem essa coisa por fora que é um pouco contigo mas quando você entra o pessoal trabalha ali ó olha só quando você entra eles são todos apartamentos reformados vamos descer aqui e o curioso que eu estava falando pra vocês a gente tem aqui ó aquelas ruazinhas ali da forma que a gente vai pra aquele lado né é um bairro comum só que é um bairro muito caro pra morar né é como se fosse no Brasil tipo sei lá os bairros como Neblom os bairros caros mesmo os bairros que são realmente caros então a gente tem aqui bares a gente tem um mercado ali ó tá vendo o mini preço ali ó são bares tudo decorado o que hoje é dia dos namorados olha só gente a arquitetura como eu falei pra vocês ela segue ela mantém essa tradição aqui nós temos um mercado olha só no meio do nada tem esse mercado como eu falei pra vocês que é muito louco aqui ó e aqui a gente já tem outro jardim que eles falam aqui o pessoal tá ali bebendo divertindo olha só é muito diferente né de tudo que a gente tá acostumado no Brasil aqui essa região isso que eu falei pra vocês é uma região cara não é barato pra morar aqui tá gente deixa eu deixar isso claro porque tem muita gente que gosta de encontrar a história na internet e isso eu não faço tô mostrando Portugal pra vocês mas com responsabilidade tá as pessoas têm o direito de sonhar devem sonhar e se quiserem morar aqui todo direito mas tem que saber o custo e não é barato principalmente essa região não é pra qualquer um porque é caro mesmo um apartamento aqui é na média de seus 800, 1000 dependendo do tamanho do apartamento você pode encontrar até os 700 mas com muita sorte e realmente muita procura pode acontecer então como vocês estão vendo aqui gente tá meio escuro mas olha só as tatuazinhas olha aqui vamos subir aqui muita subida tá gente bairro alto é assim é bom não precisa nem você ir pro ginásio olha a subida mas também tem algumas casas antigas aqui vocês estão vendo aqui mas acho que mora gente outras são abandonadas olá é assim cara é como eu falei pra vocês gente é muito louco porque aqui você tem de tudo aqui já é outro lugar outra vibe já tem mercadinho tá vendo tem muito mercadinho assim os mercados grandes não tem aqui perto tá você realmente vai ter que ir em lugares que tenha uma parade de ônibus aqui do nada aqui mora muita gente famosa muitos artistas reto reto aqui vai sair em vários bares boates gays várias coisas saunas daí por diante isso aqui costuma ficar cheio hoje como é terça-feira tá tranquilo mais quinta mais quinta em diante uma loucura cara tá muito cheio isso aqui hoje é dia dos namorados então o pessoal tá esperando o pessoal pra poder jantar mais tarde mais tarde não né gente porque já são sete da noite daqui a pouco o povo tá chegando olha que bacana então pra gente poder encerrar hoje a nossa jornada aqui nessa região bairro alto agora começou a chover e o pessoal principalmente os turistas tão procurando lugar pra poder comer olha só não tem fim tá gente era mesmo pra vocês conhecer um pouco esse bairro que é super falado super famoso aqui em Lisboa e muito caro a gente vai mostrar a segunda parte depois eu trago a segunda parte pra vocês terceira quarta que realmente tem muita coisa pra poder mostrar aqui então olha onde que sai essa ruazinha e você já conhece quem assiste meus vídeos já conhece sai aqui na fonte e é por aqui que a gente encerra a gente continua no próximo vídeo até já tchau tchau Amém. Amém. Amém.